O que é o Kalel? Eu tô aqui pra gravar, sei lá que eu li no carro de escrito trollada Eu vou trollar minha irmã Ela tá lá na cozinha, eu vou pegar alguns ingredientes Eu vou jogar água e farinha de trigo em cima dela Então vamos lá pegar e já voltamos, peraí bora lá Ai Kalel Tô gravando um vlog aqui, em casa Tá me gravando de frente? Não Minha irmã, olha Vou pegar algumas coisas aqui rapidinho Vou gravar Vou gravar no quarto, sabe? Pega água pra mim Ei, olha, deixa eu só ver aqui tá Ok Tá, rapido É, 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 é É, 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 é Ela acabou de ir no banheiro Vamos pegar aqui a farinha e a água Aqui a farinha Tem que botar uma copa aqui Peraí Olha Olha Tome É, 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 é... Eu vou lá pra mandar Eu acho que esses pão de queijo não prestaram muito não Olha aqui galera Eu acho que também não Olha aí galera, como ficou esse pão de queijo Meu Deus É sério, isso não prestou Vamos ver, eu vou provar Bora ver, prova aí, duvido É, ele fez Não cozinhou muito Mas Tá, agora eu vou tentar aqui esperando que eu vou ali atrás Eu vou tromar agora, tá? Vai trocar de roupa aí mesmo? Vai trocar de roupa aí mesmo? Ah tá Eu vou pegar a água Depois eu vou no cenário Oi Oi Vai trocar de roupa aí mesmo? 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 a gente vai jogar mais tempo e arrumar o cenário quando ela estiver entrando no quarto quando ela estiver entrando no quarto a gente volta tchau vou dar um jeito de botar aqui em cima pra vocês verem pera aí pera, já vou ajeitar pra vocês meu deus dá pra ver legal? dá? beleza então quando ela estiver saindo do banho eu aviso pra vocês tchau pessoal ela está chegando então vamos preparar pera aí pera aí entra entra olha 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 velho olha cara não não vem atrás de mim caramba caramba galera você deve tomar banho tava fazendo hidratação no meu cabelo a mamãe vai 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 olha 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 mentira vai acredita acreditam agora icedاف mu não é inscrito no canal, se inscreva. Por favor, deixe muito seu like porque eu tô toda sujeira dos pés à cabeça, gente. Mostra a minha perna pra eles. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha a minha perna. Olha o estado da minha perna. Olha o meu cabelo. Parece que eu tô igual uma velha com esse cabelo branco. Olha a minha testa. Ai, eu sou muito mal. Vai ter mudança. Podem saber que vai ter vingança nesse canal. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau.